A produtora Cida Pimentel é diretora do Instituto Estadual de Música. Muito conhecida na cena musical gaúcha, participou do boom do rock gaúcho nos anos 80 e ajudou a impulsionar bandas como TNT, Cascavelhetes e Cachorro Grande. Nascida na Beneficência Portuguesa, criada em Porto Alegre, conheço até os buracos da Rua da Independência. Morei 50 anos na Independência, 50 não, 48. E aí casei de novo e fui para o centro, agora sou um ser do centro. Então posso dizer que sou uma pessoa de Porto Alegre, porque domino as duas áreas. É um bairro seguro, eu acho muito mais seguro que ali no Moinhos, me sinto segura de noite, sabe? E é uma cidade do interior, né? Porque quando chega o fim de semana, tu pode sair de chinelinho e uma roupa podre e ir no mercado público comprar coisa. E tu não precisa te arrumar para nada, e tu desce comprar cigarro de pijama, que nem eu faço. E eu sou filha de amor, meu pai era apaixonado pela minha mãe, se separaram e foram morar juntos e me tiveram. Então assim, numa época, nos anos 50, né, isso aí não é mole. Minha mãe era economista, auditora fiscal, mulher nenhuma trabalhava naquela época. Meu pai plantava arroz, então eu tenho o exemplo do galdeirismo do Rio Grande tradicional, de uma família de 400 anos de Rio Grande do Sul, com uma mulher super moderna que foi estudar, que trabalhava, que largou tudo para casar com o amor da vida dela. Então, a primeira coisa, eu acho que eu sou filha do amor. Depois, ele demorou, o pai queria que eu entrasse no colégio, eu entrei muito tarde. E eu tinha oito anos, né, à tarde, porque ele tinha medo que me machucasse e tal. Eu era uma mimada. E aí eu era gorda, não, eu sempre fui gorda. Não como agora, mas eu sempre fui gordinha. Eu era gorda, tinha cabelo crespo, usava óculos, tudo igual. Aí o primeiro dia de aula no Bom Conselho, eu acho que é aí que eu nasci, uma guria pegou e me chamou de rolha de poço e Maria Mijona, por causa que eu usava saia comprida. Cheguei em casa, muito triste, chorei e contei para o pai. O pai disse, mas tu não vai fazer nada? Eu fiquei pensando. Ele disse, tu vai deixar uma pessoa te chamar de uma coisa e tu não vai fazer nada. Cheguei no outro dia de manhã, peguei a guria, descasquei a tapa. Peguei pelos cabelos, levei até o pátiozinho e caguei a pau. Claro, não deve-se fazer isso hoje em dia. Mas nunca mais ninguém naquela quadra do Colégio Bom Conselho disse isso para mim. Eu virei a louca. Então tu não pode falar, porque ela fica furiosa. E aí eu comecei a me dar direito a dizer o que eu pensava, a fazer o que eu queria. É como se fosse uma grande libertação, entendeu? Então eu não fazia escova no cabelo, todas as gurias iam de chapinha para as festas. Eu não. Eu me dava com os gurias. A minha turma era de guri, eu andava de skate. Eu me dava com a turma do surf. Gostava de rock and roll. Eu me libertei. Como meu pai era uma pessoa que lia muito, de uma cultura até impressionante para quem ele era, e a minha mãe era uma mulher muito moderna, a transgressão para eles não é transgressão. Não tinha problema. Era muito aceito. Eles eram muito livres. E eu fui muito livre. E talvez isso que me fez uma pessoa com tanta alegria de viver, sem problema de dizer o que penso, sem medo de nada. Porque eu não tenho medo de nada. E também não devo nada para ninguém. Não sou uma pessoa ligada a conchave, fofoca. Comigo não existe nada disso que se cria comigo. Porque eu não deixo se criar. Eu li, eu fui alfabetizada com o Oscar e com o Monteiro, em casa, pelo meu pai. E eu acho que ali eu aprendi a gostar. Com o Oscar da estética, do bonito, do sarcaso, do pequeno detalhe, da beleza da arte, da música, da pintura, o próprio Monteiro Lobato, da história. Eu sabia que era o Fidias. Eu tinha oito anos. E aí me fez despertar para o belo. Porque a coisa melhor que o ser humano tem é a manifestação artística. Eu acho que o que a gente tem de melhor é isso. O resto tudo é nada. Eu comecei a me dar com os caras do rock, do Bicho da Seda e de outras bandas. E eu morava ali na quadra, na Praça Júlio, que era o lugar mais moderno de Porto Alegre. Eu sempre gostei de arte e os músicos sempre foram muito destrambelhados, entendeu? Com o problema de se organizar para fazer show, problema para vender show, problema de organizar, de viajar. E eu fui tour manager numa época que nem se sabia o que era isso. Fui produtora numa época que nem se dizia esse nome. Porque os outros produtores, antigamente, eles só vendiam show. Eu não, eu dava todo suporte. Eu buscava os caras em casa, acordava, levava para a entrevista, inventava a banda, botava o nome na banda, juntava gente para fazer banda. Até com mentira minha eu fiz uma banda uma vez. Dos caras, dos locomotores, eu inventei. Um tinha saído do cachorro grande, outro do TNT, eu menti para um e para o outro. Ó, Márcio, o Bocudo quer falar contigo. Pá, Bocudo, o Márcio quer falar contigo. Tudo invenção. É porque eles estavam meio deprimidos. E aí, assim que surgiu esse meu trabalho com música. Comecei a vender show, ajudar, organizar. E fui fazer faculdade de relações públicas. Fiz umas assessorias de imprensa para aquele rock unificado 1 e 2. Isso lá na pré-história do rock. Trabalhei com a bandalheira, com o Prisão de Vento, TNT, com todo mundo. E o Prisão é o pai do que tem de moderno na música gaúcha, né? O Prisão era uma coisa meio premeditando breque, meio The Cure. Eles eram mais famosos que o TNT. O TNT abria show para eles. Tu vê que louco, né? As pessoas não têm memória disso. A grande banda era o Taranatiriza nos anos 80. A grande banda. Por falta de cabeça do alemão Ronaldo, na época. Ele saiu do Tara, foi para a bandalheira, e aí o Tara virou nada. A história do rock gaúcha é totalmente diferente de todos os livros que eu vejo falar. Eu leio os livros e digo, essa gente é louca. Eu vejo os documentários e digo, mas então eu estava louca. Eu vi outra coisa. O TNT fez sucesso depois, quando teve aquela reedição do disco deles, já mais agora perto de nós, né? Ali pelos 90, que eles eram tão modernos que aí teve uma volta do TNT. Mas lá no fim, eles não eram a grande banda. Eu tenho uma tese que eu acho que músicos em geral têm um probleminha na sintonia fina do relacionamento com o outro, sabe? Assim, eles não conseguem muito se relacionar com o mundo. Eu estou fazendo um sonho agora, né? Eu sou diretora do IEM, do Instituto Estadual de Música, e ajudei a criar a Associação de Amigos do IEM, que é formada só por músicos. Já somos 400 que tiraram o dinheiro do bolso, os primeiros, né? Os primeiros 100 sócios contribuíram para a gente pagar custas de fazer uma associação, porque não é barato. E os outros não, é só se associar agora. Mas os primeiros 100, que são os sócios fundadores, tiraram 20 pilas do bolso cada um. Olha, tinha dinheiro para fundar alguma coisa. Eu vou te dizer que eu fiquei muito emocionada. Eu fiz um chamado geral e foi. Agora está lá na internet, é só se associar. Pretendemos ser mil em dois meses. O Ricardo Arenalde, que é um dos conselheiros dessa associação, me disse, Cida, a gente é dois mil em mais um mês. Porque é a Associação de Amigos do Instituto, tem que ser formada por realmente Amigos do Instituto. Músicos e pessoas que gostam de música e que querem ajudar a música. Porque uma associação de amigos é tudo. Olha o São Pedro aí, olha a OSPA. Essa é a grande saída. E porque a gente não pode depender dos outros. Porque quando você gosta de uma coisa, você tem que fazer independente de condições que você tenha. Sabe, às vezes o mundo está caindo, eu saio de casa rindo, feliz, agradeço a Deus, sabe, por poder agora finalmente fazer algo de concreto pela música do Estado. Mas na verdade, o grande produtor disso é o secretário de cultura, né? Aí eu penso assim, ó, Vitor Hugo, eu fico ajudando. Porque é o grande lance, né? É, eu estou muito feliz. Bah! Eu acho que deve ser uma das... Eu sempre fui feliz, né? Mas deve ser uma das épocas mais felizes da minha vida, assim. De saber que realmente eu posso fazer alguma coisa de concreto, né? Quando eu estive no Rio, era verão de 83, 84, é o inverno de 83, 84, eu fui no Circo Voador. E vi que de abelha, todo mundo que estava nascendo, o traje, a legião, toda aquela gente ali efervescendo, os miquinhos amestrados. Voltei para Porto Alegre. E eu precisava fazer o estágio da faculdade. Fui no grupo RBS falar com o Pedro, o Pedrinho Cirosco. Ele disse, ai, Cida, tu não vai querer fazer estágio aqui, tu não vai aguentar. Por que que tu não inventa uma outra coisa de estágio? Porque aqui tu não vai... Tudo bem, tu é bem-vinda, mas o que que tu vai fazer? Imaginou eu presa? Nunca, né? Eu digo, quer saber de uma coisa? Fui lá na Crocodilos, que era uma discoteca falida, né? O cara não tinha movimento nenhum. E eu era ligada à Associação Gaúcha de Surf e fazia famecos na época. Eu disse para ele, me dá os domingos e deixa eu tirar quatro mesas aqui atrás. E das quatro mesas eu fiz um palco e chamei todo mundo que estava começando. Porque era o começo dos garotos da rua, o começo do TNT, o começo do prisão de ventre, o começo tinha porcos de escorte, milhões, milhões de bandas. E aí eu fazia os domingos com a ajuda da Federação Gaúcha de Surf e com as pessoas que eu conhecia. E começou a bombar. Porque não tinha show ao vivo em lugar nenhum. Tudo bem, o ocidente é bárbaro, está há 20 anos. Mas naquela época ali, na Idade da Pedra, não tinha ninguém, era eu. Do meu jeito tosquinho de ser, fazendo numa boca ali na Zona Norte. Crocodilos era bacana, mas era uma bacana decadente, né? Tinha aquele piso de outra volta. Aí começou que nem quando o cult foi para a Cidade Baixa. Começou a pipocar bares em volta. E aí ficou, tinha o 433, que abriu depois, o Amarelinho, o Vário, era um núcleo. Era muito mais legal que a Cidade Baixa, porque era tudo coladinho, assim. E aí eu fazia esses shows que bombaram. Aí eu comecei a fazer sexta, sábado e domingo. Porque bombou, o cara começou a ganhar dinheiro, né? E eu também, eu acho que foi a época da minha vida que eu mais ganhei dinheiro. Eu ficava espantada com a quantidade de gente. Mas a gente vinha de uma época muito ruim, de banda de baile, aquelas antigas, grandes conjuntos, que era a VL e de boate, de outra volta, sabe? Ou era caretice ou era boate. E deu um bunzinho econômico ali, inventaram o CD também, um montinho, a MTV rolando. Eu acho que foi aí que o rock teve toda a chance de surgir. Porque não tinha nada para jovens. Era muito difícil. Eu me lembro que nos anos anuals, nos 80, tinha até no Petrópolis, domingo de tarde, botava 4 mil pessoas, adolescentes. Eu acho que foi a primeira época que jovens começaram a sair. Eu acho que por isso o bun do rock. Tinha dinheiro, porque era uma época relativamente estável. E esse bun foi porque tinha. As cidades do interior descobriram que os jovens gostavam de ir a show de rock. Aí faziam grandes ginásios esportivos, festivais, com 8, 10 bandas. Eu fui em Santo Ângelo, que era 4 dias de festival, 8 bandas por dia. Eu fiz Porto Alegre, Santo Ângelo, com a bandalheira e os replicantes. No meu livro que um dia escreverei, que vai se chamar Fujam para as Montanhas, eu vou contar essa viagem. Foi a coisa mais engraçada que eu vivi na minha vida. Completamente antagônicos, né? Porque os guris dos replicantes, eles eram guris mais educados, né? Assim, de uma classe social um pouquinho melhor. E os guris da bandalheira eram as vagacerdas da Zona Norte. E a implicância havia. Um era a Ró, o velho, o Rocão, e os guris ali com a novidade do punk. Porque o punk no Brasil era uma novidade, né? São caras legais, né? São pessoas, bons músicos. O Rio Grande do Sul tem bons instrumentistas. Porque assim, o que um guri pobre vai fazer sem carro e sem dinheiro? Se quiser namorar alguém. Tem que tocar um violão ou uma guitarra elétrica. Aqui é frio, tem inverno, tem semanas dentro de casa para ficar tocando. Isso é uma tese boba, mas eu acho que é. Então, nós temos grandes instrumentistas, bons compositores, não só no rock, em outros gêneros. A gente é um estado que tem CTG. Ninguém tem CTG. Quem é que tem CTG? Tem centro de tradições pernambucanas? Centro de tradições, sei lá, mineiras? Não tem. A gente anda espalhando a música da gente pelo país inteiro, pelo mundo. Porque todos são filhos da classe média, entendeu? E para ir para Rio e São Paulo, tu sofre para caramba. Tem que morar num apartamento com cinco caras, passar fome. E como os cachorros eram guris que não tinham nada aqui, para eles não custou nada não ter nada em São Paulo. Muitos deles foram e desistiram no caminho no Rio e São Paulo. Porque tinham perrengue de grana, aqui eles tinham mãe e pai. E também porque se vive do Rio Grande do Sul. Muito bem, obrigado. Tem bandas que sobrevivem daqui. Nunca saíram de torres. A gente mesmo faz, a gente mesmo se autoconsome. É engraçado e bom. Claro que a gente não tem uma projeção, nossos escritores não têm a projeção de um escritor nascido no Rio e São Paulo ou Minas Gerais. Nossos músicos não são os caras de lá. Sabe? Não tem a Rede Globo, não tem... Mas a gente vive muito bem daqui. Assim, eu gostaria, claro. Fico feliz quando venho e vejo alguém cantando na Lisboa. Sabe? Fico feliz quando alguém grava o Bebeco. Fico feliz quando alguém canta uma música do Júpiter. Mas gostaria muito que pudesse ultrapassar as fronteiras. É diferente, o nosso som é diferente. A nossa bateria não é uma bateria de samba, a nossa bateria é de bumo legueiro. reta, que nem a bateria do rock inglês. O nosso rock é um rock inglês. Cachorro grande. Eu fui ver no Jack, um show deles tinha oito pessoas. Dez. Eu vi aquilo... Me caíram os butiados no bolso. Eu digo, eu não vejo isso desde os anos 70. Porque era tanta energia, tanta vontade de vencer, tanta gana, tanta raiva, tanta irreverência. Porque o rock é isso, né? É irreverência. É irreverência. No sentido de não se render a nada. E o rock tem que ter coragem. O rock, normalmente, que eu vejo por aí, é um rock bom mocismo. Porque o cara que diz pra mim, adoro rock e gosto do U2, não gosto de rock. Quem gosta de rock, gosta do Motorhead. Gosta do ACDC. E o cachorro tem aquela vibração. Eu vou te contar uma história muito louca. Eu consegui a gravadora pros cachorros gravarem, né? E aí paguei a passagem de ônibus pra gente ir até a gravadora. Ônibus, carros. Porque eu não tinha grana pra pagar táxi pra todos os guris. Então, fomos de Carris. E no caminho eu disse assim pro Gross. Ô, Gross, vai chegar um dia que eu vou querer chegar perto de vocês. Vai ter tanto jornalista, tanto cara assediando, que eu não vou conseguir chegar nem perto. Aí, passou anos, eu fui num prêmio da MTV, de VJ, pra quebrar um galho da MTV do local, né? E aí, eu tentei chegar perto deles e não conseguia de tanto jornalista e tal. E o Gross viu, e o Gross gritou pra mim, sabe? O Gross gritou pra mim, sabe? Eu gosto tanto de viver que eu nunca me drogo, não sou de me drogar, nem bebo. De tanto que eu gosto de viver. Mas eu gosto de viver. Eu gosto de acordar de manhã e ter uma coisa caralho pra me fazer. Meus dias sempre tem que ter alguma coisa, assim, incrível. Eu, se não tiver, eu invento. Bom, eu sou síndica do meu prédio, né? Eu achei que tava tudo muito sem incomodação. Eu virei síndica. Eu gosto de brigar. Eu tenho um cara que não gosta de mim no meu prédio. E o meu marido diz assim, O dia que ele descobrir que tu adora ter um inimigo, esse cara vai ser teu amigo. Porque eu adoro. Por que que é bom o inimigo? Porque esse inimigo te faz melhorar. Te provoca pra melhorar. É que nem alguém que te persegue no teu trabalho. Todo mundo tem em algum momento. Adoro. Adoro esse tipo de coisa. Adoro porque vai me engolir, entendeu? Eu vou ser tão melhor que ele, que ele vai me engolir. E é isso que é a graça da vida. Eu acho, né? Posso ser louca. Minha filha me acha louca. Eu fui num show de rock. Eu me lembro, eu era o filho do dono daquela agência Four Models. A gente lembra que tem uma banda, era três americanos de terninho. Foi no Pepsi on Stage. Aí eu fui. Eu, o Márcio, o Ricker e o Júpiter. Aí tínhamos guri sentado num muro assim. Aí chegou o segurança e disse pra os guri descer e eles desceram. Tu acha que isso é show de rock? Sem questionar o cara por que eu tenho que descer daqui? Eu não estou querendo revolução. Tudo bem. Eu posso estar exagerando. Mas a inconformidade é a mola que faz a gente crescer. Porque se tu não questionar um não, manda eu levantar de um lugar, se eu não vou te perguntar por quê. Sabe? É que nem um negócio, eu fumo, né? E eu fumo e vejo as pessoas, mandam eu apagar o cigarro e eu saio, fumo lá adiante. Porque eu digo que é o único jeito que uma velha senhora pode ser rebelde. Porque eu não tenho mais saúde pra ser rebelde pulando muro, nem dando mocha em show de rock. Mas eu posso ser rebelde fumando. Eu acho que tem que ter, tem que questionar o mundo, tem que saber por quê. Então fumar não pode. Mas encher a cara de cachaça, encher o saco da gente, porque bêbado incomoda. Tem pavor, acho o álcool, assim ó, a campanha contra o álcool, eu acho a pior coisa que inventaram no mundo. Destrói a família, transforma as pessoas num nojo. Eu trabalhei 20 anos à noite e posso dizer que é ridículo gente bêbada. Tem pavor de bebida. Odeio apologia. Pá, se a pessoa tá no meu timeline, no meu Facebook e começa a botar caixa de cerveja, de marca de cerveja, eu deleto. Eu digo, mas o que é isso? Apologia é uma droga tão horrorosa, né? Quer dizer, tu vê que louco, eu acho que tem que contestar, mas inteligentemente, não enchendo a cara de bebida. Eu e o Márcio somos compadres, né? Eu e o Márcio Petraco. Quando o Pedrinho Petraco, que é a matéria dos... Sempre esqueço, as cartolas. Era pequeno, o Márcio ficou ruim de grana, terminou o TNT, ele foi tocar na rua com o Iben Ribeiro. Foi aí que começou a rua em Porto Alegre com música. Aí passaram-se anos. Márcio casou de novo, tava ruim de tocar, eu casei de novo. Eu fui pra Buenos Aires, eu e o Rica, eu casei e fui de Lodmel pra Buenos Aires, o Rica comprou um violão. Eu digo, quem sabe... Tu não estuda bluegrass? O Márcio aprendeu bluegrass nos meus ouvidos, na minha casa, porque a mãe dele tocava ele de casa, ele ia pra minha casa aprender. E aí o Rica começou a tocar e o Márcio já estudava há muitos anos. Vamos pra rua, né? Porque bar não paga cachê. Tirando um ou outro, a maioria deles fica com uns 60% da porta e dá 40% pros artistas. Na rua, a população não tem grana pra teatro, muito menos a bar, a população em geral. Tu ocupa o espaço urbano, porque onde tem gente tem segurança. Dá muito mais dinheiro pros guris passarem o chapéu, eu passando o chapéu, que qualquer bilheteria de casa noturna. Porque eu não fico com 40% do dinheiro deles. Disco, gravadora não existe mais. A gente mandou... O mesmo dinheiro que foi dado pelas pessoas na rua, foi o dinheiro que a gente usou pra fazer os primeiros mil discos. E vendemos pra essas pessoas o disco. Então a rua surgiu de uma necessidade de sobrevivência. De todos nós. Porque tava ruim de show, tava ruim de cachê. Vamos pra rua. E se tu soubesse a maravilha que é a população dessa cidade. O que eles gostam, o que eles batem palma, o que eles dão de moeda. Eu ganhei moeda de mendigo. O chapéu que eu passo foi o mendigo que me deu. Eles amam música. E não tem assim, ai, eles gostam de música porque é popular. Bluegrass não é nada popular. É inglês. Eles não entendem o que tá acontecendo. Mas eles entendem que tem quatro pessoas tocando pra eles. Alegrando o dia. Tu não imagina o quanto eu conheço de gari e de mendigo. Com o conjunto Bluegrass. É bárbaro. Se dá... Assim me abandonam na rua. E os guri não vão tocar? É porque a gente toca no centro e toca no brinque da redenção. O que deve rodar de gente ali, umas 30 mil, 40 mil pessoas. Só que tem um detalhe. A gente toca numa altura bacana. A gente não atrapalha o trabalho de ninguém. A gente não polui. Eu não, porque eu sou uma preguiçosa. Mas os guris juntam todos os tocos de cigarro numa área de 10 metros de onde a gente fica. Todo saquinho de lixo juntado. A gente limpa espaço. A gente usa espaço e entrega mais limpo do que pegou. É tão legal isso. Os guris são super cidadãos. Eu sou preguiçosa. Eu confesso que eu não faço isso. Mas o Márcio, o Rain, o Rica e o Zeca, eles limpam. Ficam juntando. E é lindo a relação com a cidade, sabe? Tu não imagina o que as pessoas são adquiridas em todos os níveis. Tanto o desembargador que desce ali da OAB e dá desconto para os guris, como a senhorinha cheia de sacolinho de plástico na bolsa que tira 25 centavos e dá para a gente. É muito legal. Porque me move minha gana, minha raiva, meu amor, tudo. Porque eu adoro viver. Isso me move. E o lance de ficar me inventando, inventando uma coisa para fazer ali adiante. Eu tenho vários milhozinhos. Sabe o burrinho com milho aquele? Eu tenho vários milhozinhos. Ontem eu estava vendo televisão e estava vendo o canal off, aquele surf. E eu olhei assim, tipo, como eu quero ver o Leonardo pegando onda grande. Aí liguei para ele. Ô Leonardo, meu neto tem oito anos. A avó está vendo umas ondas grandes. Preciso te ver pegar onda grande. Ó, um milho. Eu preciso ver o Leonardo pegar onda grande. Hoje vi o ogro, o surfboard, botou um pranchão. Eu digo, pá, que vontade de comprar um pranchão e voltar, sabe, voltar a brincar de reimar. Porque eu nunca surfei bem nem mal. Isso são milhos. Isso é um futuro. E a música é ver neto pegar onda. Queria que o Leonardo fosse um big rider. Eu olho para ele e vejo um atleta ali. A Marina eu vejo uma cidinha. Mas o Leonardo, eu vejo um atleta. A Marina eu vejo um atleta.